Atenção, pedreiros, azulejistas e você que quer fazer o serviço na sua própria casa. Pessoal, pisos de grandes formatos tomaram conta do mercado. Hoje em dia, o profissional que sabe que tem as técnicas corretas de assentamento de pisos de grandes formatos, como esse aqui atrás de mim, se destaca da sua concorrência no mercado de trabalho. Por isso, pessoal, eu preparei um passo a passo completo desse painel atrás de mim, piso 1,20x60, peça de grandes formatos, para você aprender por que é tão importante saber técnicas de assentamentos específicas para grandes formatos. Convido você a assistir três aulas do assentamento desse painel comigo, clicando no link abaixo. Você vai ver três aulas específicas de assentamento de grandes formatos. A primeira aula nós vamos falar sobre a paginação desse painel aqui. Três tipos de paginações possíveis podem ser feitas. A segunda aula nós vamos mostrar para você duas formas diferentes de assentamento que nós fizemos aqui nesse painel. São duas técnicas diferentes. E a terceira aula nós vamos falar sobre uma das ferramentas mais indispensáveis para assentamento de grandes formatos. Então, quer aprender tudo sobre assentamento de grandes formatos? Vem comigo, três aulas gratuitas. Clique no link.